Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre sujeito. Nós já começamos a estudar sujeito e vimos sujeito e núcleo do sujeito. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você não assistiu, você assiste, porque é muito importante para dar continuidade ao estudo sobre sujeito, ok? Então, hoje nós vamos começar a ver os tipos de sujeito. Hoje nós vamos ver o que é sujeito simples. Já que nós já vimos o que é núcleo, fica muito interessante saber o que é sujeito simples, já que o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, ou seja, tem apenas uma palavra importante. Olha só, eu trouxe alguns exemplos. Ronaldinho fez um gol bonito. Aí nós vamos direto ao verbo. Fazemos a pergunta ao verbo. Qual é o verbo? Fez do verbo fazer. Aí nós fazemos a perguntinha quem ou o quê? Nesse caso, como é uma pessoa, nós fazemos a perguntinha quem. Quem fez um gol bonito? Ronaldinho. Então, Ronaldinho é o sujeito simples. Por quê? Porque tem apenas um núcleo, tem apenas uma palavra importante. Olha o outro exemplo. Um gol bonito foi feito por Ronaldinho. Qual é o verbo? Foi feito. Foi feito é uma locução verbal. O que é locução verbal? Locução verbal é quando nós temos mais de um verbo que tem o sentido de um verbo só. Nesse caso aqui, foi feito é uma locução verbal porque tem um valor de um verbo só. Então, nesse caso aqui, nós fazemos a perguntinha. O que foi feito ou quem foi feito? Claro que é o que foi feito. Certo? Então, o que foi feito pro Ronaldinho? Um gol bonito. Esse é o sujeito. E é um sujeito simples por quê? Porque tem apenas um núcleo. Tem apenas uma palavra importante, que é a palavra gol. Um e bonito estão apenas auxiliando a palavra gol, tá? Porque gol é a palavra mais importante. É a palavra mais importante, sendo assim, um sujeito simples. Outro exemplo. Aquela casa amarela com o vidro quebrado é do meu irmão. Procuremos o verbo para achar o sujeito. Qual que é o verbo? É, que é do verbo ser. Eu sou tu, és, ele é. Então, nós fazemos a pergunta. O que é do meu irmão? Aquela casa amarela com o vidro quebrado. Isso tudo é o sujeito. Tem apenas um núcleo? Sim! Tem apenas uma palavra importante, que é casa. Todas as palavras que se referem a casa estão dando atributos a mais a casa. Mas a palavra mais importante aí, que é do meu irmão, é a casa. Ok? Então, nós temos aí um sujeito simples, porque temos apenas um núcleo no sujeito. E aí, olha o outro exemplo. Excepcionalmente hoje, a fantástica novela não será exibida. Vamos ao verbo? Qual é o verbo? Será. Que é do verbo ser também, né? Então, como que nós fazemos a pergunta? O que não será exibido? A fantástica novela. A fantástica novela é o sujeito simples. Porque simples já tem três palavras. Mas do que está sendo falado? Da novela. Só da novela. Então, por isso é sujeito simples. Porque tem apenas um núcleo. Ok? E é isso. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. E na próxima, eu tenho exercícios para você realizar desse jeito simples. Ok? Aguardem. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.